Maikin, Maikin, pode botar essa derrota na conta do autório, eu falei, eu falei, quando saiu a escalação, eu falei, ganhamos, ganhamos, tática da vida, sabe porquê? Agora eu vou explicar, sabe porquê? Ah, São Paulo é maluco, ele é maluco, irmão, é maluco? Quem quer tratar maluco? Tem que ser mais maluco ainda, irmão, o Atlético Mineiro não tem lateral esquerdo, não joga com lateral esquerdo, aí a gente põe dois, botamos duas lateral esquerdo pra jogar. Ah, o Atlético Mineiro congestiona o meio campo, ah é? Tiramos todo mundo do meio campo, Caio Alexandre, Ronda e Bruno Nazário, tirou todo mundo, foda-se, vai jogar sem meio campo, jogamos sem meio campo. Ah, o Atlético tem uma variação que não tem centroavante fixo, não tem centroavante fixo, botamos dois fixos lá, vai lá, foda-se, é pra fazer porra, toda a gente vai dar de maluco, vamos dar de maluco, foi isso, filho? Foi, Paulo Altuori é gênio, campeão mundial com o Ed Carlos e Fabão, porra, gênio, gênio, falei, tá de cada vida, é pra ganhar? O cara é maluco? Vamos ser mais maluco do que o cara, porra, eu falei, esse time bate campeão, filho, espera, Maikinho, espera.